O aplicativo vai auxiliar na fiscalização das mais de 63 mil obras cadastradas pelo governo federal. São projetos realizados via parceria público-privada, cujos recursos são repassados pela União e pelos Estados por meio de convênios e contratos. Pelo aplicativo Simcov Fiscalização, os fiscais de cada estado poderão incluir fotos de construções em andamento, informações como latitude e longitude do local em que foram tiradas, data e hora. Isso é possível por meio do georreferenciamento, que permite que cada imagem seja única e esteja relacionada ao número específico do contrato firmado. A gente tinha problemas de fotos que não eram referentes àquela obra, porque a obra realmente estava com algum problema, não alimentação de informações. Hoje eu vou ter que ter essas informações para realizar os pagamentos, as transferências de recursos. Isso vai dar uma segurança maior e evitar essa quantidade de obras que nós temos paradas hoje. As novas funcionalidades vão ajudar a dar mais transparência ao sistema de gestão de convênios e contratos de repasses do governo federal. Todo mundo ganha com a transparência, ganha a sociedade porque tem acesso a uma informação que é direito dela ter. Ganha o Estado porque ele acaba tendo um controle que o impulsiona também para a melhoria das suas práticas. Ganha a sociedade de modo geral, Estado, cidadão, empresas, porque nós temos informações que são de conhecimento público e, portanto, retrata aquilo que cada um está fazendo dentro das suas responsabilidades.